Ter futebol na tela da EA Sports, vem com a gente, a promessa é de um ótimo jogo! Que bicho vai dar? Confira ao vivo na EA Sports! Vamos nessa, a partir de agora, com imagens do Santiago Bernabéu ao vivo! Eu sou o Guga Vilani e aqui ao meu lado o comentarista Caioba, Caio Ribeiro. A expectativa é a melhor possível, Real Madrid e Real Valladolid. Eu espero que tantos técnicos quanto jogador... Chegou, que bolão! Gol! Placar aberto no começo do jogo! Olha no replay, ele bagunçou a marcação adversária. E cara a cara deu uma bela batida colocada para o fundo do gol. Eu confirmo o placar 1 a 0! Falta marcada contra o Real Madrid. Desarme limpo! Com a bola, Rodrigo! Que chance! Bate na marcação! Bateu, bola viaja para a área. Passe e vai para fora na tentativa do cabeceio, Caio! E acabou saindo por detalhe, Vilani. Belo cabeceio! Tá, óbvio, é bem nessa aí. Desce Bellingham, se mandando para o ataque, eu vou com ele. Tio Ameni, quero ver! Vinícius Júnior dá para bater! Gol! Pode anotar aí! Mais um para ele, o segundo no jogo! Linda jogada individual, ganhou o campo, invadiu e marcou. Liso, rápido, passar um sabonete no menino, Caio! Conduziu com categoria e aí teve tranquilidade para finalizar. Belo gol! Falta! Mas segue o lance e tem vantagem. Fugiu da marcação! Atento no lance, faz a defesa! Lá vem o escanteio na área. Era boa a chance, que bola desarmada! Vem o goleiro, se é chique e faz a defesa. Vem escanteio de novo por aí. Escanteio fechado, ficou fácil para o goleiro. Retoma a marcação, bem na bola. Dá para soltar a bola, ele tem opção. Chega bem para cortar o passe. Lá vem Bellingham, comandando o ataque. É agora! Pegou! Linda defesa, Caio! E estava muito perto, Vilani. Que defesa! Parecia o gol certo. Defendeu, a bola estava viva, ele foi buscar. É novo escanteio para bater. É novo escanteio para bater. Bateu, vem o escanteio na área. Tira o escanteio para longe. Protege, usa bem o corpo. Sobra campo, vem o contra-ataque. Olha que eu vi a potencial no ataque. A defesa recupera. Atenção para voltar para o jogo. Rodrigo. Teremos mais dois minutos de acréscimo. Está aí, apito final.